Foi assinada hoje pela manhã a Ordem de Serviço para a Construção do Centro Comercial do Maruim. A obra vai custar mais de 3 milhões de reais. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura de Natal e contou com a presença de vereadores, secretários de pastas, representantes do comércio do Maruim e do senador José Gripino. Para o prefeito, a obra nessa região vai permitir a expansão do Porto de Natal, que terá sua capacidade de operação ampliada. A obra vai melhorar as condições do canto do mangue e continuar sendo esse comércio de peixe tão poderoso, tão maravilhoso e que, do jeito que está, degradado, não está contribuindo. Então vai ser uma área revitalizada da cidade de Natal, uma área tradicional da cidade de Natal e, dessa vez, vai potencializar mais ainda as oportunidades para os natalenses e turistas que querem ir para um lugar bonito, como é o canto do mangue. De acordo com a Prefeitura, o novo centro comercial vai ter quiosques, banheiros públicos e estacionamento. Isso tudo numa área de 7 mil metros quadrados. A obra custará cerca de 3,7 milhões de reais, sendo 2,9 milhões vindo da União, com contrapartida de 800 mil da Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, a previsão para a execução dos serviços é de seis meses. Um local onde tem toda a qualidade de um shopping, qualquer shopping, banheiros, tratamento, estacionamento, que lá é uma dificuldade de estacionamento naquela região. E ali é importante, porque estamos preservando os próprios comerciantes na área. O pessoal do Maruim, que foram deslocados para o residencial São Pedro, que é próximo, continua trabalhando lá. Então, fica tudo uma área revitalizada. E, além do mais, vai também colaborar com a Coderne para que tenha ampliação do porto de Natal. Há mais de um ano, os moradores do Maruim foram removidos de local para um residencial na Ribeira. A previsão era de que o centro fosse entregue no mesmo período, o que não aconteceu. Mesmo depois da desocupação, o terreno do Maruim parece servir de moradia. É possível ver redes e roupas estendidas em um pequeno casebre. Música